E nesse vídeo eu vou responder para vocês alguma das dúvidas mais comentadas aqui no canal sobre GoPro. E galera, sem enrolação, já vamos direto ao ponto com a primeira pergunta do Guilherme. A GoPro 9 aceita microfone de lapela? Sei que nas outras versões com o uso de adaptador era possível. Sim, Guilherme, ela aceita microfone de lapela desde que você tenha o kit Media Mod. Esse kit aqui, que vai em volta da câmera, a GoPro está aqui, você vai colocar esse kit e nele você tem um microfone melhorado e também uma entrada P2 aqui atrás, que te possibilita botar outros microfones não só de lapela, mas qualquer microfone que tenha a saída P2. Galera, a gente resolveu fazer esse vídeo porque tinha muita dúvida sobre GoPro, então a gente pegou ali, aglomerou elas e pegou uma para representar todas as outras. Então essa foi a do Guilherme, mas para esse vídeo conseguir alcançar mais gente ainda, vocês precisam também fazer o papel de vocês e compartilhar esse vídeo, deixar aqui nos comentários também outras dúvidas para a gente poder fazer uma segunda parte desse vídeo. Ó, muito TikTok essa aí, segunda parte. Lucas Lourenço. Fala amigo, tudo certo? Deixa eu te perguntar, comprei uma GoPro Hero 9 que não chegou ainda. Qual o melhor cartão para usar? Quero comprar no Ali, ele quer comprar no AliExpress, galera. Porra, já tem até onde vai comprar. Turma, o melhor cartão que eu sempre recomendo eu vou mostrar para vocês agora. É esse cartão aqui, ó. O SanDisk Xtreme. Nesse caso aqui é um de 128, mas eu recomendo vocês comprarem pelo menos o de 64 GB. Esse aqui que é vermelho e douradinho, vocês estão vendo? Esse cartão aqui é um cartão intermediário, muito forte da SanDisk. A gente ainda tem o SanDisk Xtreme Pro, que é acima desse, mas você não precisa de tanto assim para a sua GoPro. É um cartão que ele é rápido, então você vai conseguir usar todas as funções dela, inclusive em 5K, com a taxa de bits alta, que você não vai ter problema. Então esse cartão aqui é o ideal para você conseguir usar a sua GoPro. E cartão de memória é um baita tema, galera, porque temos aqui o Júnior Souza. Dica de vídeo, cartões de memória recomendados para a GoPro. Estou recomendando já. Gabriel Soares de Melo. Bom dia, eu tenho uma Hero 7 e quando gravo vídeo só consigo baixar para o PC pelo cartão de memória. Pelo cabo não baixa, é assim mesmo? Bom, Gabriel, eu costumo baixar sempre pelo leitor de cartão. Meu querido leitão de cartão, que é como eu sempre chamo ele. Eu boto aqui no computador e baixo geralmente por ele. Por quê? Primeiro por causa da velocidade e segundo porque eu consigo baixar e deixar minha câmera solta para fazer qualquer outra coisa caso esteja no trabalho. Então eu normalmente nem costumo baixar no cabo. Não faço nem ideia se de repente eles tiraram essa função. Antigamente era possível. Hoje eu não faço nem ideia mais. Lembrando que esse aqui é um vídeo para falar só sobre dúvidas de GoPro. Cartão de memória parece ser um tema bem interessante. Tem bastante gente perguntando. E o que vocês acham da gente fazer um vídeo falando só sobre cartão de memória? Vocês iam gostar? Deixa nos comentários aqui embaixo. Vamos lá agora. Roberto de Luca Melani Filho. Meu Deus, que nome cumprido. Chefe, estou tendo dificuldades em jogar vídeo grande de drone feitos na GoPro 9 e editar no PC ou celular. A dificuldade reside em manter a alta qualidade. Alguma dica? Cara, a GoPro é muito utilizada para filmagem de drone FPV. Porém, você não consegue ativar e desativar ela no ar. Então os arquivos ficam grandes mesmo. Porque você começa a gravar quando você decola e você só vai parar de gravar quando você pousa. Então às vezes fica aí arquivos de 5, 7 minutos com a GoPro. O que eu te recomendaria é de repente você pegar pelo aplicativo e pegar só o pedaço que você quer para passar para dentro do seu computador ou do celular. Você tem a possibilidade de fazer isso pelo Quick, você baixa só aquele pedaço que te interessa. Então os outros pedaços que estão ali de sobra, erro de movimentação, você deixa no cartão e depois deleta. Baixa o arquivo fragmentado para dentro do seu computador ou do seu celular para poder editar e não perder a qualidade. Douglas Souza, fala aí, comprei minha primeira GoPro, a Hero 9. Tem como configurar o valor de pixel nas fotos? Galera, vou mostrar para vocês aqui agora no menu como a gente faz para chegar lá. Então primeiro eu vou ligar a minha GoPro, depois eu vou na função foto, clicar nesse botão grande aqui no meio e aqui nesse lapisinho no canto. Aqui eu tenho todas as configurações da foto e eu posso mexer nelas por aqui. Então o output, eu posso mudar a qualidade da foto e também a funcionalidade. Aqui eu tenho a Superfoto, tem o HDR, tem o Standard e tem o Enroll. Então eu posso deixar aqui no Standard. E aqui no ProTune eu posso mudar todas as configurações de ISO, de Sharpness, de várias coisas aqui da foto também. Então essas são as configurações que a gente tem como trabalhar dentro da foto. Fabrício Versosa, eu e um grupo de amigos compramos a GoPro Hero 9, mas em todos os testes que fizemos não conseguimos exportar para o Premiere e para o YouTube com a mesma qualidade top que ela grava. É uma dúvida de todos os grupos que participam, sou fã demais do seu trabalho, você me inspira sempre. Valeu, irmão! Então, você tem uma configuração ali que você pode buscar até dentro do próprio YouTube, que são as melhores configurações para você exportar o seu vídeo para o YouTube. No nosso caso aqui, a gente já bota ali em MP4 e a gente tem umas configurações que a gente usa meio padrão para todas as redes sociais. A gente não diferencia YouTube e Instagram. Então dentro do Premiere a gente faz isso. No próprio Premiere você já tem lá algumas configurações para Vimeo, para YouTube, para Instagram, para várias redes sociais. Então dá uma pesquisadinha ali na hora de exportar para ver se você está exportando da maneira correta. Cajal, seria legal um vídeo falando sobre Lutz para GoPro. Turma, para quem não sabe, eu tenho um curso de GoPro na Brainstorm Academy que é o Action e lá dentro a gente tem vários Lutz que a gente disponibiliza para as pessoas e esses Lutz são presets que servem tanto para o Adobe Premiere quanto para o Final Cut e também para o Lightroom, que é onde a galera costuma editar as fotos no celular. Então se você é aluno do Action, você tem acesso a todos esses Lutz e se você não é, dá uma olhadinha lá depois também, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e vocês vão ver os Lutz que a gente tem para a GoPro já feitos para sol, para dia nublado, para uma série de coisas. E se você tem mais alguma dúvida aí sobre GoPro, por mais, cara, iniciante, por mais óbvia que possa parecer para você, o que é óbvio para um, pode não ser para outro, pode ser avançado para outro. Então não se acanhe, pode deixar aqui nos comentários, pergunta, que a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo para responder todas elas, beleza? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa a notificação para não perder nenhuma dica sobre GoPro, compartilhe aí também com aquele amigo que é viciado em fazer vídeos aí, que adora acompanhar as coisas feitas pela GoPro e até a próxima aventura! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal